Uma notícia bem rapidão para vocês que gostam de comprar Robux aí Ou você compra Robux pelo Roblox, você pode estar pegando esse capacete do Optimus Prime totalmente de graça Lembra de deixar o like e se aparecer o botão Repar, clica aqui, isso ajuda demais Chegou esse novo item aqui, que é pra galera, como eu falei, que compra Robux pelo Roblox Que é esse item aqui ó, Transforming on Optimus Prime Helm Basicamente o capacete dele E se você compra Robux pelo Roblox, você pode estar pegando esse item O primeiro de vaso é essa print aqui, e na print mostra aqui ó Aqui tá casco, porque deve estar na língua da Argentina, mas tá USD, então não sei E aqui pra ele estar mostrando aqui, com 10 dólares USD, ele já consegue estar pegando o item Tá até escrito aqui, objetivo virtual de benefício incluído com a compra abaixo Então comprar qualquer preço de Robux abaixo, vai estar pegando o item E aqui é a mesma coisa para o Brasil, só que eu acho que é aqui galera, de 50 reais pra baixo Você já consegue estar pegando, aqui se você for pegar esse aqui, eu acho que não vai estar conseguindo ganhar esse capacete Beleza? Vídeozinho bem rapidão mesmo, tô fazendo muitas coisas E já vocês vão estar vendo uns avisos muito insano que vai ter aí, cara Muito insano, muito estranho, mas vocês vão entender, no vídeo lá eu expliquei tudo direitinho Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!